Para fazer uma breve apresentação do trabalho da nossa entidade aqui no evento, no Encontro Regional da Inclusão e a gente se sentiu bem contente de ter essa oportunidade de apresentar um pouco do nosso trabalho. Nós somos, para quem não conhece ainda a Réspera Desporto, nós somos uma associação de pessoas com deficiência que ela completou esse ano 13 anos e a gente tem como filosofia o protagonismo da pessoa com deficiência e a gente realiza vários projetos com o objetivo de mudar paradigmas na sociedade em relação à pessoa com deficiência. Então, dentro desse objetivo e dessa filosofia maior do protagonismo, a gente tenta guiar todos os nossos projetos com a ideia da autonomia da pessoa com deficiência, autonomia plena, não assim uma autonomia de papel, uma autonomia real. A gente tenta trabalhar todos os projetos com essa ideia que a pessoa com deficiência tenha liberdade, ande na rua sozinha, consiga pegar um ônibus, trabalhe, estude. Então, todos os nossos projetos têm essa concepção. Nós temos vários projetos de modalidades paralímpicas, de basquete, cadeira de rodas, de atletismo, natação paralímpica, bocha, várias modalidades aí, eu até vou esquecer algumas, um ciclismo paralímpico que a gente começou agora há pouco. E essas modalidades paralímpicas, cada uma tem um nível, digamos assim, nós temos desde atletas que são campeões brasileiros, frequentam seleções, até modalidades que estão começando, são mais a título de lazer inicialmente, mas a ideia sempre é que essas modalidades paralímpicas tenham por trás delas também essa finalidade da autonomia, do protagonismo. Por mais que seja um lazer inicial, a gente trabalha sempre com essa concepção. E nós temos aqui hoje, a gente trouxe para apresentar mais para o pessoal, algumas atividades do projeto Escola Paralímpica Gaúcha, que é a grande menina dos olhos aí da associação, que é um projeto que ele deu muito trabalho para concretizar esse projeto. É um projeto que a gente tem, desde lá da criação dele, em 2005, quando a gente criou a associação, a gente já tinha essa ideia de criar uma escola paralímpica, que seria um local para fomentar o esporte paralímpico e iniciar, eu tive uma categoria de base do esporte paralímpico, que o esporte convencional todo, ele tem categoria de base. Nós temos aí, Inter e Grêmio, por exemplo, formam a maioria dos seus atletas na categoria de base. Sogipa, União, grandes clubes aí, que tem escolinhas de várias modalidades, né? E a pessoa com deficiência, ela não tem um espaço assim, tanto com deficiência visual, como especialmente com deficiência física, que é o nosso foco maior, né? A pessoa com deficiência física, ela não... Antes da gente criar a Escola Paralímpica, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, a gente não tinha nenhum lugar para crianças e adolescentes fazerem esporte, né? Então, lá, em 2005, a gente já tinha essa preocupação de criar um espaço assim, né? E nós conseguimos iniciar esse projeto, botar ele no dia a dia mesmo, só em 2009, nós levamos quatro anos batendo na porta do Poder Público Estadual, Municipal, tentando lugares para iniciar esse projeto e nunca conseguimos. Até que, em 2009, a turma lá do projeto do basquete resolveu encarar o desafio e a gente começou esse projeto com os próprios atletas do basquete indo lá no set, onde a gente começou, para dar as aulas. Era uma coisa super precária, porque a gente tinha os atletas do basquete indo voluntário lá dar aula para as crianças. Nós usávamos as cadeiras de basquete do time adulto com crianças, que é uma coisa super inadequada, né? Aqui, por exemplo, a gente está vendo a Gabi sentada numa cadeira especialmente feita para criança, para alguém da idade dela. Alguns outros alunos aí também vão estar em cadeiras menores. Então, essa gurizada, ela jogava em cadeiras de adultos no começo. Era uma coisa precária, mas foi importante aquele passo que a gente deu, né? De enfrentar, de começar com ativo precário, porque a partir dali a gente foi conquistando algumas coisas, até que em 2012 ou 2013, agora não me lembro corretamente, assim, a data específica, a gente conseguiu o apoio da Unesco para esse projeto, via Criança Esperança, né? E desde 2013, se não me lembro, foi 2013, eu acho que nós estamos há quatro anos com a Unesco, e a partir da chegada da Unesco nós conseguimos comprar materiais para o projeto. A gente conseguiu contratar toda uma equipe multidisciplinar de profissionais. Nós temos hoje assistente social, professores de educação física trabalhando nesse projeto, psicólogos, a gente tem uma equipe de coordenação, temos alguns monitores, como o Josué, por exemplo, que faz a oficina de música, que vai se apresentar hoje. Então, a gente conseguiu dar uma profissionalizada nesse projeto. E, para vocês terem uma ideia, a gente cresceu o número de atendimentos antes da chegada da Unesco, nós conseguimos atender em torno de 10 alunos. Hoje, a gente tem cadastrado 150 alunos e, frequentando as atividades do projeto, nós temos em torno de 80, 90 alunos. Então, a gente conseguiu dar uma crescida no atendimento importante. E é isso. Basicamente, a gente tem, além dos projetos de paradesporto, a gente tem esse projeto da agorizada das crianças, dos adolescentes. Nós temos alguns outros projetos na área social, de inclusão de mercado do trabalho, em parceria com a empresa desenvolver, que eu acho que vários aqui devem conhecer, de recursos humanos. A gente tem uma parceria boa com a Marcia, com a Mirna, com a turma de inclusão no mercado de trabalho. Nós temos na nossa sede, que fica ali na Galeria Malcom, que alguns aqui, estou vendo a plateia, já conhecem, já participaram até de reuniões lá e tal. Ali na sede, a gente tem um espaço bom, que a gente conseguiu construir, também com esse apoio da Unesco, nós temos ali um laboratório de informática com oito microcomputadores, impressora, com toda a estrutura, que a gente tenta, quando possível também, quando tem alguns apoios, fazer cursos de informática para essa turizada. A gente tem cursos de línguas que acontecem ali também no laboratório. Nós estruturamos uma sala lá que a gente chama de sala multimídia, que tem um telão, às vezes a gente faz um cinema inclusivo lá para a turma. Então, a gente tenta trabalhar bastante também esse lado do social, o cultural também para a turma ter uma oportunidade. No ano passado, a gente estruturou lá na sede também uma biblioteca, que ela está bem bonita. Ontem até a gente comprou mais uns livros aí com uma verba que a gente tinha da Unesco. E a gente estava calculando, eu e a Cintia ali, diretora técnica da nossa associação, a gente estava calculando, nós estamos com quase mil livros lá na biblioteca já. E, basicamente, essa biblioteca foi estruturada assim com a gente fazer eventos que o pessoal doou livros e tal. E foi se estruturando e deu uma ideia inicial que era fazer ali uma salinha de livros com 100, 100, 100 e poucos livros. Hoje nós já estamos com mais de mil livros. Então, tu vê que a coisa vai andando bem assim, quando tem uma dedicação, uma parceria boa. Então, basicamente, é isso. Acho que já me alonguei demais aqui, já falei bastante. Vou deixar os artistas darem o espetáculo deles. Nós vamos ter primeiro essa figurinha aqui que é a Gábia, a nossa princesa, vai fazer um solo aí da Borboleta. Eu não sei direito o nome da coreografia. Depois a professora Fábio vai falar direitinho. Eu sei que é o solo da Borboleta aqui da dona Gábia. Depois o Josué vai fazer uma cantoria aí com a turminha. É um projeto que a gente está iniciando aí de oficina de música. Mas o Josué aí que é um super artista, meu amigo de fé, meu irmão camarada, aí vai mostrar aí e depois a turma vai fazer mais uma dança. Então, vou passar aqui para a professora Fábio para ela dar o nome das coreografias aí da turma e para o pessoal já ficar sabendo antes. Obrigado a todos. Então, a primeira apresentação é com a bailarina Gabriela e a coreografia Borboleta. Obrigado. 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 Obrigado.